Alecrim, alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim da serra, alecrim, alecrim da serra Dá um gosto, dá um gosto a quem dele vai comer Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim da serra, alecrim, alecrim da serra Quem te mandou, quem te mandou, foi uma menina solteira Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim aos molhos, alecrim, alecrim aos molhos Dá um cheiro, dá um cheiro a quem passa por aqui Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim